Na primeira etapa, a gente já conquistou o orgulho de ser bloomer. Durante a primeira etapa, o Exodia morreu. Pela primeira vez, é derrotado! Mas na segunda etapa, vamos criar uma nova história pra gente. Kabum é campeão! O primeiro split do CBLON! O nosso desafio agora é defender o título. A NTZ não vai viver de glória do passado. Um, dois, três, dois, três! Maior torcida do Brasil, vocês ainda não viram nada. O pai tá de volta.